Tudo bem? Seu nome? Anderson. Eddie Valentini. Personagem? Lissandra, de LOL. Fala um pouquinho do personagem pra mim. Bom, ela é uma rainha de gelo, uma das habitantes de prejóis e tal. Ela é um personagem pra jogos. Bacana! Montagem da roupa, acessórios, como é que foi montado? Eu fiz tudo. Fala um pouquinho do processo, o que é que você usou? Ah, usei tudo, material sintético. Bacana! Alguns outros cosplays? O do West, que tava aqui do lado. Tava aqui do lado. Tem mais alguns que eu fiz também. Bacana! Contato de internet, Facebook? Gente Valentini. Bacana! Fazer mais canção, uma foto.